Olá galera, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, eu já tô até rindo aqui, eu vou mostrar o vídeo do Leonardo e do Gustavo Lima. São recordações, né? Lembra no tempo da pandemia que o Gustavo Lima fazia aquelas lives e aí o Leonardo participava e agora vamos rever esse momento que eu ri muito, viu? Eu ri demais. O dia em que Leonardo esqueceu o nome da Virgínia Fonseca, a sua nora. É o que a Kátia não faz, né? A Katiaça. Zé Filipe, um beijo pra você e pra sua mulher. A Virgínia. A Virgínia. Desculpa, Virgínia, que a gente tem um problema de memória. Zé Filipe, um beijo pra você e pra sua mulher. Meu nome dá mesmo, né? A Virgínia. A Virgínia. A Virgínia. A Virgínia. A Virgínia. Desculpa, Virgínia, que a gente tem um problema de memória.